O Pio tomou banho, mamãe, agora a sessão lambe-lambe. Ele chorou só um pouquinho hoje, né? Pio, você não chorou muito, né? Agora você vai se sentir melhor, né, gatinho? Porque tá muito quente aqui, judiação. Fazia tempo que não tomava um banho, veio com sujeira velha aqui, né, gato? Né? Tem que ficar limpinho, né? Agora eu vou te deixar em paz. Já tomou banho, tá na sessão lambe-lambe. Pensei, tomou banho, né? Tomou banho e foi pro tapete sujo. Vamos trocar esse tapete? Hum? Vamos trocar? Hum? Colocar o outro limpinho, né? Já troquei o tapete. Parece que eu estava adivinhando, né, de fazer tapete pra casa nova. Nem imaginava que ia mudar. Foi fazer sessão lambe-lambe lá na janela, ó. Depois do banho eles fazem isso. Ficou se limpando. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí